A Arena MRV informa. Após diversos estudos de viabilidade técnica e econômica, a diretoria do Atlético e a equipe responsável pela obra da Arena MRV definiram que a Casa do Galo terá gramado natural da espécie Bermuda Celebration, a mais indicada para atividades esportivas em locais de clima quente. O nivelamento e a compactação do solo foram concluídos e nos próximos dias terá início a construção do sistema de drenagem. Na sequência, será a vez do sistema de irrigação automática, que contará com 35 aspersores, alguns deles com sensores de chuva e umidade, aplicando água apenas quando for necessário, evitando desperdício e também economizando energia elétrica. A Arena MRV informou. Rápido intervalo, voltamos já.